Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel E se ofereceu o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Eu merei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma goia, ela me ajuda a mim A mentira das palavras dos filhos, brincador do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esmonde o coração vazio A mentira das palavras dos filhos, brincador do teu rosto esmonde o coração vazio O Brasil inteiro domina a praça, eles merecem tudo o que está acontecendo com eles, é verdade Tem um valor incontestável, um fenômeno dentro da música popular brasileira Bruno e Maroni realmente vieram pra ficar e tem uma carreira linda A gente ia fazer show em Goiânia, eles estavam sempre lá, coxinhando E depois nós íamos pra chacra, eles íamos junto também E nós vamos embora e fazia legal E música, não tem uma história que diz assim A música, pra tocar no coração, ela tem que ter lágrima É verdade Não tem isso? É verdade Esses tem lágrima na garganta também Exatamente Também, e nos olhos também Não deixa de descansar É verdade Obrigado.